Abertura D.C. Abertura Sei que não vou para a Norte Sei que estou mais a Sul Sei que é lindo O mundo Mas o meu gosto gosta mais do azul Sempre parece que falta muito para morrer Como se fosse cumprido viver Faz o que tens a fazer Mais comprida que a vida é a morte depois de morrer Sei que ser feliz não é questão de sorte É talvez mais bem Questão de equilíbrio Na corda bamba do tempo, do afeto que não se deu Ou de outra corda Do tempo do amor que se viveu Sei que não posso medir ou segurar o tempo Perto das voltas tão longas que o tempo dá Vou me dar no tempo de dar No templo de abrir a mão e chegar Não sei ir para o norte Quando sei que sou mais sul ao sul O mundo, todo mundo fica lindo Mas o meu susto gosta mais do azul Amém 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 Amém.